Música Mesmo no escuro, sem seu valor, não deve se importar Não vai demorar pra enfim perceber, logo vai notar Então pare de tremer e lute com seu poder Libere a força que há dentro de você Veja essa luz brilha, fazendo brilhar e resplandecer Tudo que deseja, sei que vai conseguir achar A voz que vem do coração, desvendará caminhos da trilha A luta já...